Música Que legal, muito bom estar falando com você através deste programa A Voz do Conselho Rede Minas. Que Deus abençoe você que está aí conosco, quero fazer um convite especial para todos a participarem conosco na nossa próxima reunião do Conselho de Pastores, sempre na última terça-feira de cada mês. Você participa em comunhão, recebe uma palavra abençoada, um convidado especial a cada mês, ok? E você é muito especial para nós. Então, na rua Cassiano Capolina, número 360, no bairro Dona Clara, venha participar conosco. Olha, quero deixar um texto da palavra de Deus aqui em João, capítulo 14, verso 1, que diz assim, Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Aqui Jesus está falando para os seus discípulos. Jesus está dando uma palavra de ânimo para eles. Não se turbe o vosso coração, porque o que estava por vir era algo terrível. Jesus estava ensinando os discípulos, porque ele iria passar por uma dor muito grande. Ele seria morto, seria crucificado, estaria deixando os discípulos ali agora, depois de três anos, ensinando, admoestando, mostrando para eles a direção certa. E o Senhor falou para eles não fiquem com o coração turbado, não fiquem com o coração abalado. Crede em Deus. Então, diante das circunstâncias da nossa vida, nós precisamos crer em Deus. Diante das lutas, das batalhas, das interpérias, que vêm para abalar a nossa mente, você precisa crer em Deus, porque N situações ou N problemas que venham a surgir no caminho pode levar você a perder uma direção, perder uma convicção emocional. E você cair em depressão que você está sujeito a ter. Em meio a tantas turbulências, tantos problemas, a falta de um emprego, talvez um problema de relacionamento em casa, com a família, no seu trabalho. Então, tudo isso pode levar você a ter um coração turbado, um coração abalado, um coração ferido. E Deus quer colocar bálsamo no seu coração, quer colocar bálsamo na sua vida para gerar cura. Você que é um líder, você precisa se levantar e crer, confiar, porque o próprio Jesus disse, não se turbe o vosso coração, ou seja, não fique com o coração abalado, crede em Deus. Então, coloque a sua confiança em Deus. No Salmo 37, versículo 4 e 5, nos diz o seguinte, Então, essa confiança é como uma mola propulsora que te leva a uma estabilidade emocional. É importante você abrir o seu coração para Deus e confiar que Ele pode te ajudar, que Ele pode te levantar, Ele pode fazer de você uma pessoa renovada, diferente, voltar novamente como era antes. Muitas coisas no caminho tentam nos tirar da direção certa, trazer desestabilidade à sua vida emocional. Portanto, é como diz a palavra do Senhor no livro de Provérbios, capítulo 15, versículo 13, que o coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Quantas pessoas estão com o semblante decaído, o semblante totalmente deformado por causa das feridas, das agruras que estão lá no seu interior. É importante você sair dessa situação que você está, porque a Bíblia nos diz que um abismo chama outro abismo. E esse mal que você está vivendo, esse problema emocional, pode te levar a outros problemas e a somatizar no seu físico e causar um problema patológico, algo muito de grandes proporções e te levar, talvez, até a morte. Por isso que você precisa levantar a sua cabeça nesse momento e crer que Deus é poderoso para te abençoar, para te ajudar. Deus é poderoso para te trazer vida ao seu coração, ao seu interior. A palavra nos diz também, no livro de Salmos, capítulo 42, versículo 11, Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Então o salmista está colocando assim, falando em diálogo com a sua alma, ele está dizendo, porque estás abatido, ó minha alma, porque te perturbas. Então, da mesma forma, você pode fazer essa indagação para você nesse momento. Porque estás abatido, porque estás abatida. Confia em Deus, acredita, levanta a tua cabeça, seja forte e corajoso, porque Deus está com você. A palavra do Senhor nos diz que, ainda através do profeta Isaías, Eu sou o Senhor teu Deus, que te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas. Eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Por outro lado, você precisa colocar o seu foco nas coisas boas, em Deus, na sua família, no seu trabalho. Tem muitas pessoas que colocam os seus olhos naquilo que deprime, ou nas coisas que atrapalham o crescimento dessa pessoa. Talvez seja o seu caso. Seus olhos estão fixos nos problemas, nas coisas que te segura, que impede você de avançar e de crescer. Por isso, é importante você se desprender de tudo isso nesse momento. Levantar a sua cabeça, acreditar que há solução, acreditar que as coisas são possíveis. E a palavra do Senhor nos diz que tudo é possível ao que crer. No livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 6, nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, encha nesse momento o seu coração de fé, coloque dentro do seu interior essa fé genuína em Deus, acredita que tudo pode mudar, e Deus vai fazer coisas extraordinárias na sua vida, a partir do momento que você decidir mudar. Amém? Então, que a sua mente seja fortalecida nesse momento, seu coração, seu interior, e você se levante como um novo homem, uma nova mulher para um tempo novo, um tempo de bênçãos, um tempo de muita paz. Que Deus vos abençoe. Fique atento aí. Daqui a pouquinho estaremos orando por você. Olá! Eu sou a pastora Tati Monteiro, membro do Conselho de Pastores de Minas Gerais. E eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Vamos conversar um pouquinho hoje sobre depressão? Depressão tem sido um assunto muito polêmico, e um assunto muito falado nas redes sociais e até mesmo nas casas. Assunto que é falado muitas vezes nas mesas das casas, porque a depressão tem chegado até as famílias de uma maneira que nós não esperávamos. A depressão tem sido o mal do século. A cada dez pessoas, de cada dez pessoas, três correm o risco de ter depressão nos próximos anos. E esse assunto deve ser falado também na sua casa. A depressão, ela tem muitos sintomas. Eu trabalho com mulheres há 24 anos, e eu escuto tantas coisas sobre depressão. Os sintomas como ansiedade, desânimo, falta de coragem, muitas vezes um sono excessivo, cansaço. Às vezes a pessoa não tem vontade nem de sair da cama. E às vezes também os sintomas podem ser tão leves e tão pequenos, que a gente pode estar com depressão e nem sabe. Mas você sabe o que me fez ter ânimo para poder aconselhar essas mulheres? O que trouxe ânimo para o meu coração e para o coração dessas mulheres, para o coração dessas pessoas que eu tenho aconselhado com depressão nesses últimos tempos? Salmo 23. O Salmo 23 é um refrigério. O Salmo 23 nos garante que Deus está conosco. Ele nos garante que Ele é o nosso pastor e que não teremos falta de nada. Ainda que tudo ao nosso redor esteja caindo, ainda que nós tenhamos com dificuldade, ainda que você aí na sua casa esteja passando por depressão, ou esteja com alguém na sua família com depressão, o Salmo 23 é um refrigério. O Senhor é o nosso pastor, aquele que nos dá o sustento. O Senhor nos livra no vale da sombra da morte. O Senhor prepara uma mesa diante dos nossos adversários. O Senhor nos garante a vitória. A depressão pode ser também excesso de passado. Se você fica preso demais no passado, ou presa demais naquilo que aconteceu, dificuldade de perdoar, isso também pode te levar por um caminho de depressão. Então o conselho que eu te dou é olha para o Salmo 23. Aquele que nos sustenta, aquele que nos dá o refrigério, aquele que prepara todas as coisas que nós precisamos, ele nos garante uma palavra de futuro, uma palavra de esperança. A depressão também é falta de coragem de ver um futuro adiante, falta de visão de que tudo pode melhorar. A pessoa que está com depressão, ou com alguns sintomas de depressão, sejam leves, moderados, ou até mesmo intensos, não consegue ter uma esperança para o futuro. Não consegue ver adiante, não consegue ver o próximo passo. E o que essa pessoa precisa nesse momento, na qual ela se encontra com depressão, é apoio, é solidariedade, é amor e empatia. Empatia é eu me colocar no lugar do outro. Ela não precisa de julgamento, ela não precisa de palavras, de motivação. Motivação passa muito rápido. Ela precisa de uma palavra de ânimo, uma palavra de entusiasmo. Porque entusiasmo é Deus dentro. E se Deus estiver dentro, tudo flui melhor. Então, o conselho que eu deixo para você, que passa por depressão, que está desanimada, cansada, fadigada, é volte-se para Jesus. Jesus disse assim, certa vez, você que está cansado e fadigado, vinde a mim. Vinde. Então, é você usar o último recurso de força que você tem e se movimentar até ele. Então, se movimente até aquele que tem todo o poder para curar a sua alma, curar a sua vida e tirar você da depressão. Fique agora com a oração do pastor Wesley Charles. Que Deus te abençoe. Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Vamos falar com Deus neste momento? Pai, nós queremos orar. Eu quero orar neste momento, Deus, por muitas pessoas. Muitos homens, mulheres, jovens, empresários, adolescentes, crianças, lares. Eu oro, Deus, por esta pessoa que precisa de um milagre agora, que precisa de um milagre urgente. Essa pessoa que sofre, essa pessoa que está abatida, essa pessoa, Deus, que precisa da tua bênção. Eu clamo ao Senhor, porque a tua palavra diz, clama a mim e responder-te aí e anunciar-te aí coisas grandes e firmes que tu não sabes. Que o Senhor venha sobre esta vida, sobre esta casa, sobre esta família. Nós profetizamos o milagre, milagre da cura, milagre da bênção em todas as áreas, emocional, física, espiritual, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe você. Estamos chegando ao final aí de mais um programa A Voz do Conselho. Que Deus abençoe a sua semana, abençoe a sua vida em nome de Jesus. A Voz do Conselho do Conselho A Voz 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 do Conselho Legenda Adriana Zanotto